E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Mais um vídeo. Se você não viu o vídeo mais cedo, eu vou deixar o card dele aqui em cima, em algum lugar que eu ainda não aprendi onde é. Aqui em cima, é, aqui em cima. Eu espero que você goste do conteúdo de hoje, e como você já deve ter visto no título, é um vídeo do Whindersson. E o nome do vídeo é... Cara, é um nome muito complicado, mas a gente vai conseguir porque nós somos BR. Snap Whatsgram. Entendeu? Você já deve ter tirado por cima aí o que que é, mas vamos lá. Vou parar de conversar e... Play! Cara, ficou muito bom, velho. Tem um vídeo aqui, ó. Pra você ir lá olhar depois, mano. Ajuda o nosso canal. Vai lá depois. E essa foi a minha última paródia que eu fiz do Ed Sheeran. Oh, pareceu que eu tô... Logo que eu tô de rádio, né? Olha, ó. E essa foi a minha última paródia. Música do Ed Sheeran. Quando tiver acabando esse vídeo aqui, vai aparecer ela na tela pra você clicar, tá? Então, pode assistir o vídeo. Meu cardzinho já apareceu aqui em cima, então clica também. Assiste comigo. E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Olha, onde é que eu estou, hein, brother? Onde é que eu estou, bro? Eu tô em Londres, otário. Esse é o ministro internacional. Olha como eu tô em Londres, ó. Aí, ó. Aí, ô, Londres. Tá vendo? Esses ônibus lindos. A gente percebe que não tá no Brasil quando passa um ônibus. Não tem nenhum menino atrás de bicicleta segurando no ônibus pra pegar carona. O que você está fazendo em Londres? Porra nenhuma. Gastando dinheiro que o povo fica... Não, trabalhar pra um futuro melhor. Você tem que ter um futuro para os seus filhos. Junta a grana. O cara trabalha, 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 vai atravessar a rua, porra, tropelado, morre. Tropelado por um celta. Um celta. Então, sempre que posso, estou dando uma viajada e conhecendo outros lugares e outras culturas. E esse povo que fala Harry Potter. Oh, step back, please. Olha só, galera de Porto Velho. Agora, sábado, dia 15, tem show aí do Talismã 21. Rio Branco, Noacri. Agora, domingo, dia 16, tem show aí. No ginásio do SESI. Sinop, dia 21. Rondonopos, dia 22. Cuiabá, dia 23. No ginásio A.S. Tocantins, ingressos nesse site aqui. Tamo junto. Eu vim falar de um assunto que me deixou indignado. Eu fiquei indignado porque eu sou um cara que eu nasci numa época e num lugar muito difícil. Eu tava na rodinha, né? Tava, não sei o que, bebendo, tomando uma, conversando, não sei o que, tá. Escutando aquele funk nessa Páscoa. Meu ovo vai ser um bombom. Porque o dinheiro que eu tenho não dá um batom. Aí foi levantada uma questão na mesa que a pessoa falava assim, Eu não gostei do novo WhatsApp, tá? Porque agora ele não tem mais o status. Agora as pessoas podem publicar uma story. Olha, eu não gostei, tá? Eu tinha a minha frase, tudo posso, na Demi que me fortalece. Há três anos meu status, tá? Enquanto vai chorar aqui em Londres, tá chorando em euro e em libra. Que não gostar da atualização porque eu tinha meu status e agora eu não tenho mais. Ah, fiz esse Marco Gutenberg e fica comprando tudo. Não consigo fazer esse olho. Olha, nós tivemos duas épocas na comunicação no mundo. A época boa e a época ruim. Lembro-me eu de quando não era fácil nem pra fazer uma ligação lá em casa. Eu morava em Palmeira do Piauí. Lá na minha casa foi uma das primeiras casas a ter telefone que fazia assim, ó. Que demorava, não tinha agenda não, cara. No celular pode você falar assim, Paulo, Paulo Rolão. Eu ligo pro Paulo Rolão. Flávio me deve 10 reais, eu ligo pra Flávio me deve, ó. Ligou, apertou, tuuuu. O cara tinha que ligar pra mãe urgente, correndo. Meu Deus, ligar pra minha mãe rápido, muito urgente. O meu irmão está engasgado, eu tenho que ligar pra ela, rápido. Cara, eu brinquei com uma dessa, véi. Eu não cheguei a usar, mas eu brinquei com uma dessa, é... E tinha que esperar voltar até em cima. E o menino morrendo lá atrás. Quando terminava de discar todos os números, tinha que esperar a chama. Se fosse pra ligar pro 190, que é 3 números, demorava esse tanto aqui. Tomar um cafezinho quentinho. Atende, bombeiro. Esse whatsappzinho que você manda mensagem, tranquilo. Meu amigo, antigamente, não era nem mensagem, era torpedo. E você tinha que comprar um pacote com 25 torpedos por apenas 15 reais. Era tranquilo demais mandar mensagem. A cara da pobreza era chegar no amigo seu e falar assim, Ei, tem torpedo. Se você acha que no Twitter você abrevia as coisas, que você abrevia as coisas, VC, você acha que abreviação, VC? Ninguém escreveu uma palavra, não. Era só VC, TTPT, Pera, Patacacá, Cotacotó. Se eu lesse uma mensagem daquela, hoje em dia, eu pensava que era o menino do Acre que tava tentando contato comigo. Teve um hat, as pessoas, a gente procurava o melhor meio brasileiro, brasileiro. E a gente descobriu que se a gente falasse só 3 segundos, não pagava a chamada, cara. Meu amigo. As conversas eram assim, ó. Ei, machem, bora, joga bola, bora, bora. Aí o cara respondia. Bora, mano, que hora, que hora, que hora? Agora, mano, só bota o shot aqui, vou ali pra esquina, eu te espero lá rapidinho. Beleza, vai, tô lá, rapidão. Só vou comer o pão com bota dela aqui, rapidinho eu vou aí, viu? Se você se distraísse, demorasse mais que 3 segundos, meu Deus do céu. Beleza, pai, rapidinho. Só vou tomar um banho aqui, tomar uma aguinha e vou lá pra esquina, viu? Falou, pai. 5 segundos. Tem que pagar. Aí foi 575 reais de crédito que foi embora. O pior do que é isso aí, era uma ligação cair na caixa postal. Puta merda. De liga, de liga. Ah, mas isso até hoje, mano. Beleza, essa foi a época boa. No tempo Inca, quando eu fui no Peru eu aprendi tudo isso. Eu visitei a cidade perdida dos Incas. Machu Picchu, que é uma prima distante de Massachusetts. Sabe como é que você comunicava naquela época? Tinha um cara em cada cidade responsável por correr. Correr. Ele tinha que correr. Tudo até outra cidade. Chegava lá e nem falava com ninguém não, porque ele não tinha o direito de falar com as pessoas superiores e tal. O que é que ele fazia? Tinha um lugar com as cordas. Ele amarrava, fazia uns nós nas cordas. Vinha outro cara, decifrava os nós das cordas. Entendia o recado e ia falar com o imperador. Olha uma putaria pra falar com a pessoa. Olha, olha a putaria. Então, exemplo. Pô, os caras tão fazendo a previsão lá. Tá no fogo. Olha a fumaça. Aí saiu uma fumaça assim, meio cinza, os caras... Puta que pariu. Olha aí a tempestade. Vai destruir a cidade vizinha aqui do lado. Aí chamava o cara que corria, sei lá. Cleiton, o nome dele. Cleiton! Lá vinha o Cleiton. Fala, patrão. Cleiton, eu preciso que você vá até a outra cidade. E avisa a galera que vai ter uma tempestade que vai dizimar a cidade. Lá aí o Cleiton, empolgado. Agora, pai. É agora, papai. É agora. O Cleiton chegava. Ai, pegava, dava os nó aqui na corda. Vai chover pra caralho. Vai matar todo mundo. E ia embora. Foda-se, não importa. 50 quilômetros, 100 quilômetros, o Cleiton tinha que correr. Agora imagina se essa previsão tá errada. Vem da fumaça. O que os deuses vão nos dizer? Fala, meu Deus. Fumaça branca, ó. E o Cleiton ainda tava voltando da cidade ainda. 100 quilômetros correndo. Chegou o pobre do Cleiton. O cara fez só assim, ó. Cleiton, vem cá rapidão. Ai. Cansado, ó. Fala. Cleiton, é porque a gente fez a previsão aqui de novo. Nuve... Deu que não ia chover, não. Não é... É só uma nuve. É uma nuve só. Ia só passar por cima, assim. Pior que tu já avisou a galera. A galera todinha saiu da cidade com medo da tempestade. Tem como tu voltar lá e avisar a galera que não vai ter... Ah, porra, sério mesmo? Pior que é sério, né, Cleiton? É rápido... O pessoal vai sair e a cidade vai ficar sozinha lá. Beleza, né? Tô aqui pra isso. Valeu, volta já. Tomou na jabiraca. Vai correr! 50 quilômetros o Cleiton correndo. O pobrezinho parava pra comer manga. Porque só tinha manga naquele tempo. E o cara continuou fazendo a previsão aqui, ó. Eita. O que será que os dedos têm? Caralho, que nuvem preta da porra. Puta aqui, pai. Tem que chamar o Cleiton pra avisar. Pior que ele já foi dizer que não tinha, né, cara? Aí o cara atrás do pajé lá da tribo, com dó do Cleiton, formar o Cleiton, nem voltou ainda, cara. Sim, eu vou fazer o quê agora? Vou deixar o povo morrer porque o Cleiton tá cansadinho, o Cleiton. Pô, se a gente pudesse dar pelo menos um tênis pra ajudar na corrida, né? Que tênis, imbecil? Não inventaram tênis ainda, não, idiota. Vai de Havaiana mesmo, caralho. Porque Havaiana existe desde 1900 e Xuxa. Lá vem o Cleiton. Ai! Ai, meu velho. Ai. Cleiton, vem cá. Ai, tomar no cu, vocês também. Vem cá, rapaz. Fala, arrombado. Que a gente tava fazendo outra previsão aqui. E deu uma nuvem que vai dar uma porra de uma tempestade do caralho. Tu avisou lá que não ia ter chuva, agora a gente precisa que tu volte lá correndo. Beleza, rapaz. Muito desorganizado essas previsões de vocês aqui, viu? Aí o Cleiton chegava lá, só o bagaço, pegava a corda, falava. Não vai chover mais nessa merda, vou arrancar essa porra dessa corda. E hoje não. Você quer sair com a sua namorada? Você manda mensagem no WhatsApp, rapaz. Vamos sair, amor. Vamos sair. O cara, beleza. Se ela falar, não vamos sair, você fala. Tá bom, não vamos sair. Se ela falar, vamos sair. Você fala, tá bom, vamos sair. Se ela fala, não vamos sair. E você fala, tá bom, então não vai sair porque você ainda não se arrumou ainda, tá ligado? Então, por favor, meu amigo, não reclame de WhatsApp, não. Não reclame, seja lá como é que você fala. Zap, zap, wap, zap. Não reclame, não. Dê valor ao seu celular, dê valor ao seu WhatsApp. Não é por mim, não é por você. É pelo Cleiton. O pobre do Cleiton. Se você tiver gostado desse vídeo, você já sabe. Concordou com o que eu falei? Você clica em gostei aqui no YouTube. Volta lá no Facebook, onde você viu essa publicação. Vídeo novo, você quer? Curte lá e marca seu amigo pra deixar de frescura com WhatsApp. Deixar de frescura com qualquer coisa. Já sabe, né? Dá aquele RTzinho gostosinho. No Instagram, curte a fotinha de divulgação, aquelas coisas. Valeu. É nóis. Ai, ai. Então, mano, eu acho que você gostou do vídeo como eu e eu não imaginei. Eu tinha ideia que seria sobre uma crítica. Eu não sabia que ia ser uma crítica ao usuário. Porque eu achava que ia ser uma crítica à rede social. Até porque tá uma geração mimimi que tá falando muito da rede social. Então, pô, ele deve falar da rede social. Mas, na verdade, ele falou da gente que usa desgramado. Ou, nada disso não, viu, galera? Entendeu, né? Eu acho que você entendeu o conceito do vídeo assim como eu também entendi. Que eu tentei passar aqui pra você. Eu espero que você tenha gostado do vídeo assim como eu. Tamo junto. Deixa o like. Se inscreve. Porque vai me ajudar muito. E você pode fazer parte dessa grande comunidade que tá crescendo. E eu agradeço muito as pessoas que se inscreveram recentemente no meu canal. E as que já estão há um bom tempo. Se não, vocês gostaram do tipo de conteúdo que eu faço. Continue dando like. E se quiser sugerir vídeo, é só sugerir, mano. Que nós vamos ver aqui e vai dar tudo certo. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.